Queridos, nessa manhã recebemos mais informações importantes que compartilho com muito amor com todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. Muitas sementes estelares estão passando por uma mudança dimensional no momento e a atual composição energética está sendo refletida no corpo físico, à medida que passa por um intenso processo de purga. Estamos nos afastando das antigas linhas do tempo astrais inferiores que habitávamos uma vez e os aspectos de nós que costumávamos viver nessas linhas do tempo estão sendo trazidas à nossa consciência para serem curados e integrados de volta ao nosso coração. Consciência. As estruturas que ancoraram nossa consciência a essas linhas do tempo estão sendo abaladas, sacudidas, desmontadas. E como consequência sentimos um forte senso de confusão quando o mapa que construímos para navegar pela vida não funciona mais? O modo antigo de ser é desafiado com tudo que não foi sentido reconhecido, curado antes de ser trazido à superfície para ser tratado. Durante esse processo, nosso sistema nervoso fica sobrecarregado, limpando os códigos de sorcidos armazenados em nossos corpos e sendo reconfigurados com nossos verdadeiros códigos. Visceralmente parece que estamos sendo separados, que estamos sendo desenraizados, o que literalmente somos, e ficamos flutuando no ar, sem ser plantados de volta em terra firme. Então, tranquilizamente, os velhos eus que este é um processo e que não vai durar, que estamos seguros e no caminho certo. Tudo isso está acontecendo porque estamos incorporando cada vez mais nosso projeto divino. A intensidade da nossa luz é o catalisador que está impulsionando esse processo. Devido à quantidade de luz que retemos agora, somos capazes de curar e resolver as vidas do karma. Estamos abrindo espaço para receber plenamente mais de nossas almas em nossos corpos, consciência e vidas. Muitos de nós ainda estamos atravessando as águas cósmicas e, por isso, lembre-se de usar o elemento água para ajudar a aliviar os sintomas. E a dica aqui é banhos de sal e caminhadas na praia. Então, permita que o sistema nervoso sinta os efeitos curativos da água, que flui através de qualquer área construtiva e dolorosa do corpo. Estamos nos acostumando a pura luz, intensidade, energia de nossas almas aterrissando em nossos corpos. Durma bem, sonhe, sonhe, sonho. Esteja na natureza e dê um mergulho. E em breve, você chegará às margens do novo você e da nova terra. Namastê. Gratidão por assistir a esse vídeo compartilhado com muito amor por Michelle Vernier. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal. Clique no sininho na opção de todas para você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Curta, compartilhe, contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. E se você quiser saber mais informações sobre a Conexão Gaia e tudo como funciona, entre em contato através do WhatsApp que está aparecendo agora ou na descrição do vídeo. Gratidão por apoiar e acompanhar o nosso canal. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz e muita luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Prepare-se para o despertar de Gaia. Em 4 de abril de 2020, coisas incríveis acontecerão para você e a todos que estiverem preparados. Todo o poder de um grupo vem de uma egrégora que se forma e ela coloca você em um fluxo, ajudando a entrar em um fluxo universal que abre os seus caminhos de uma forma incrível. Aqui é o lugar onde predomina a sensação de bem-estar e tranquilidade, onde a natureza é preservada em toda a sua beleza. Localizado bem no município de Viamão, próximo à reserva ambiental do Parque Estadual Itapuã, é a combinação da bela paisagem natural com espaços multifuncionais, onde constitui em um cenário ideal para a Conexão Gaia. Para pessoas que buscam bem-estar, conexão com a natureza em uma jornada inesquecível, a Conexão Gaia é uma vivência positiva, com foco na expansão da consciência e autoconhecimento. Um momento único que leva você à conexão mais profunda de contato com a alma, corpo e planeta. Aplicação de técnicas, treinamentos, meditação, yoga, bate-papo, momentos de relaxamento e bem-estar. E muito mais. Troca de saberes e experiências incríveis aguardam por você. Coisas incríveis acontecerão aqui. E é essa experiência que aguarda por você na Conexão Gaia. Nos encontramos lá. Gratidão por estar juntos com vocês. Namastê. Tchau. 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 Tchau.